A Swan Vidros é uma empresa de Manaus que opera na logística reversa utilizando o vidro como base para a produção de areia. A empresa processa cerca de 2 mil toneladas do material por mês e prevê dobrar o volume processado nos próximos seis meses com a utilização de um novo maquinário e ainda ofertar ao mercado a argamassa também derivada do vidro. A empresa recebe vidros como garrafas, potes, blindex, espelho e tela de televisores. O material é separado e é depositado em volumes na área externa da empresa. Um trator transporta o vidro até a máquina que tritura o material na dimensão de grãos e a partícula de vidro se torna areia. Acompanhe essa matéria completa em realtime1.com.br Também nos acompanhe em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1. E aí